Não faça de conta que o problema não é meu e seu Isso é grave, eu te faço agora um pedido Fique em casa pelo amor de Deus Fique em casa pelo amor de Deus Quarentena não é férias Temos uma obrigação Nesse momento evite um abraço E lave bem as suas mãos Cuide da sua família como coração Por amor a sua mãe, fique em casa Por amor aos seus filhos, fique em casa Esse mundo Deus nos deu, meu irmão Vamos vencer essa batalha sem nos dar as mãos Por amor a sua mãe, fique em casa Por amor aos seus filhos, fique em casa Esse mundo Deus nos deu, meu irmão Vamos vencer essa batalha sem nos dar as mãos Só em oração Amor aos seus filhos, fique em casa Amor aos seus filhos, fique em casa